Justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. Então responderão também, e responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede ou como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos para a vida eterna. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Vamos aplaudir o Santo Evangelho Pode se sentar, vai cantando esse salmo, esse refrão Ó Senhor, vossas palavras são Espírito e vida Nós te pedimos Espírito Santo, venha falar conosco nesse momento Usa de mim, das minhas palavras Que o Senhor de fato apareça e sua glória brilhe nesse momento E abra o nosso coração E o nosso entendimento para te ouvir, Senhor Para guardar a tua palavra no coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Os queridos irmãos e irmãs, você aqui, você nos acompanhando em casa Nós estamos na missa da Sagrada Família Olha essa imagem linda da Sagrada Família O Elias já vai filmar aqui para nós Nós estamos nessa missa Rezando pelas famílias Para consagrar as nossas famílias a Jesus, Maria e José Pedir que eles intercedam por nós E tendo-os sempre como exemplo de amor De entrega, de respeito De doação mútua, né? Pedimos a intercessão de Maria, Jesus e José Você pode repetir depois do padre, por gentileza Jesus, Maria e José Não precisa nem repetir que vocês já sabem, né? Jesus, Maria e José Vamos dizer agora no singular Minha família Jesus, Maria e José A minha família vossa é Uma salva de palmas à Sagrada Família Pode ser mais forte Jesus, Maria e José Que são modelos para nós Veja bem, querido filho Querida filha Você aqui, você em casa O evangelho de hoje É um evangelho profundamente claro Auto-explicativo Eu confesso que existem citações das escrituras Diante das quais A gente às vezes como padre Como sacerdote Se sente até inapto Em dizer alguma coisa Em explicar Porque é tão evidente, né? É tão auto-explicativo É tão claro o que Jesus está dizendo aqui hoje E é importante nós Na sensibilidade moderna Essa ultra-sensibilidade Tudo dói muito Se a pessoa olha feio para um cachorro Ela vai preso Se ela fala de alguém Tudo é bom Tudo é amor Tudo é paz Olha Não é isso que o evangelho está dizendo, não Jesus está dizendo que tem ovelha Mas tem cabrito Ou seja, nem todos se salvam No final não vai acabar em pizza Vai ser tudo bonitinho Tudo tão... Ai, que fofinho A gente... Eu acho que nós estamos retrocedendo muito no ocidente A gente vê uma guerra anunciada hoje, né? Infelizmente Lá com relação a Rússia e a Turquia A gente vê que a nossa hipersensibilidade Diante de momentos como esse Não ajuda, né? A vida é dura As situações são duras A história humana é uma história dura Muitas guerras Muitas coisas aconteceram ao longo dos séculos, né? Então, eu vejo que Esse é um tempo no qual Deus está nos chamando a sermos mais resilientes, gente Nenhum santo se tornou santo sem ser resiliente Nenhum santo se tornou santo Os mártires, por exemplo Sem têmpera Sem resiliência Sem a virtude cardeal da temperança Você acha que alguém era capaz de falar Corta a minha cabeça Mas eu não vou negar Jesus Como tanto aconteceu nos quatro primeiros séculos da igreja E ao longo de todos os séculos na história cristã Resiliência Temperança Mas hoje em dia, ai, tudo está bom, né? Todo mundo ganha um troféu Até quem jogou mal Todo respeito, mas pelo amor de Deus, né? Nós estamos formando Me perdoe, mas parece que a gente está retroagindo em muita coisa, né? Eu penso que a gente deveria caminhar por equilíbrio Porque há 60 anos atrás Há 80 que seja Na segunda guerra Nós matamos quase 60 milhões de pessoas Aí agora tudo machuca Você olhou feio, você vai preso, né? Mas tem que encontrar um equilíbrio, né? Claro Não desrespeitar o ser humano Sobretudo o mais fraco, como o Evangelho diz Não usurpar, né? A dignidade da pessoa humana Mas também não ser essa Hipersensibilidade Essa coisa que tudo dói muito Porque eu digo pra você Amar é pra gente forte Amar é pra gente forte Sabe? Esses pó de arroz Que a gente vê por aí, né? Eu acho que é só mais lá no meu estado Deve ser só lá no sul Mas em outros lugares não tem Hum, sei Tanto pó de arroz O cara casa Ai, padre Eu vejo que eu não gosto mais dela No fundo, no fundo ele está dizendo Padre, acabou o sentimento E começou a dureza do dia a dia Mas o cara tem 40 anos Eu falava isso na pregação Que eu fiz sábado pela TV Canção Nova O cara tem 40 anos E continua agindo Tem 50 anos Como se fosse um adolescente Um molecão Ai, é que eu quero sentir muito Prazer E olhar pra ela e suspirar Meu amigo, você tem 15 Não, tem 50 Então para de agir que nem um adolescente Você não viu que você é um tiozão, né? Tiozão e achando que é um garotão É ridículo Ridículo Aí larga a esposa 30 anos casada A mulher que deu a vida por ele Que cuidou dos filhos dele Pra ficar com uma de 20 anos Mais nova que ele E ainda se ilude Achando que é bonito Que é bonito Eu sou gato É gato Acaba o seu dinheiro Pra você ver Tem espelho Não tio Ou se não vo Mas é uma ilusão Vozão achando que está abafando A novinha só quer o seu dinheiro Infeliz Infeliz não Abençoado, né? Vamos suavizar Infeliz mesmo Mas é uma ilusão Por quê? Porque para amar tem que ser forte Para amar tem que ter temperança Para amar tem que ter resiliência Para viver isso que o Evangelho está dizendo aqui Não é para fraco não O amor é para pessoas decididas por Deus O amor é para pessoas Que saíram desse nhenhenhen Dessa nossa geração Tudo dói muito E mais uma vez eu digo Eu não estou dizendo que a gente tem o direito De humilhar as pessoas Não é isso Eu estou dizendo que a gente passou do limite Sabe? E que nós precisamos nos decidir a amar E amar dói Amar do jeito certo Do jeito que o Evangelho ensina Dói Porque você percebeu o que Jesus está dizendo hoje? Você percebeu? Jesus está dizendo o seguinte Eu habito naquele que faliu Porque Jesus só está falando de gente boa, né? Pessoa pelada Você já viu alguém andando pelado por aí? O nu, né? Nu e me vestir Imagina você entrar Você quer agora? Deus não defende, né? Uma pessoa lá no fundo assim Do jeito que Deus criou Eu já falei Eu te repreendo em nome de Jesus Todo mundo aqui assustado É, mas é desses que Jesus está falando Jesus está falando Eu me escondo Eu habito o nu Que não tem o que se vestir Como se vestir Eu habito o preso Aquele que está preso E quem? As pessoas são presas por motivos bons, gente? As pessoas são presas por motivos De violência, de assassinato De roubo, de estelionato Mas olha só a lógica desse Evangelho E olha como a gente tem que ser forte Para viver isso aqui Olha como não tem que ter Nhe, nhe, nhe E essa frescuragem Que a gente vê por aí Essa hipersensibilidade Para a gente viver isso aqui Jesus está falando Eu habito no preso Ou seja, o preso está lá Na grande maioria das vezes Porque fez algo ruim Eu habito no estrangeiro E veja bem Porque tem gente Que é muito assim Chega um europeu Bonitão Rico Todo mundo acolhe bem o estrangeiro Mas o estrangeiro Que o Evangelho está falando É aquele que está Num degrau social Num status social Inferior ao nosso Porque todo mundo Quer acolher os estrangeiros Que vêm para cá Ricos e bonitos Mas e os estrangeiros Que estão chegando Do Haiti Da África De outros lugares Com conflitos Por exemplo A Síria E tantos lugares Como que nós Brasileiros Acolhemos Nós acolhemos mesmo Será que você E eu acolhemos Os estrangeiros Será que eu E você Vestimos os nus Aquele que não tem roupa É claro Eu sei que o problema É complexo O problema é complexo O problema não é só Nosso cristãos O problema é também Do governo É também da prefeitura Por exemplo Em São Paulo Estima-se que tem Mais de 98 mil pessoas Na rua Morando na rua Em São Paulo Quem mora em São Paulo Eu morei muito tempo Na capital paulista É comum você ver Criança comendo lixo E quando você fala De 98 mil Não é algo que eu Padre Adriano Morando lá Na Canção Nova Que vive de doação Vou conseguir resolver Claro que eu faço Fiz a minha parte Lutei sempre Para fazer a minha parte Tem que ter vontade Política também Os governos Têm que pensar Que isso é um problema Do país Mas lá em São Paulo Eu já falei isso Em outras pregações E repito Quando eu cheguei Em São Paulo Foi ordenado Padre Foi transferido Para Canção Nova Lá Gente Eu fiz uma cirurgia E tive que ficar em casa E era a época Das eleições municipais E eu me escandalizei De ver aquela cidade Com tanta gente Comendo lixo na rua Tanta gente Morando na rua Meninas Jovens Crianças E eu fiquei em casa Por causa da cirurgia E comecei a ouvir As propagandas eleitorais Gratuitas Gente Nenhum candidato Sequer Mencionou O problema Eu vou tentar Resolver o problema Da população de rua Não, não É simplesmente Eles são invisíveis Todo mundo faz de conta Que eles não existem Todo mundo faz de conta Que não tem ninguém Comendo lixo E está todo mundo Seguindo a vida Em cidades como São Paulo Rio de Janeiro Mais uma vez eu digo Eu sei que é amplo Fazendo uma análise Sócio-cultural É amplo o problema Não é só da igreja Também da igreja Mas também dos governos De quem pode fazer E não faz É um pecado gravíssimo De omissão Mas nós estamos olhando Hoje para nós Não vou começar A fazer análise do todo Que a gente não para mais De refletir Mas para nós Jesus está nos mostrando Que ele habita Quem não presta Me perdoe Mas é isso que o evangelho Está dizendo É o preso Não presta Ou teve Foi uma falência na vida Porque uma pessoa presa É uma pessoa que faliu Como pessoa Ela não tem condição Nem de ficar solta Porque ela não consegue Conviver com os outros Uma pessoa que está na rua Humanamente falando Ela faliu como pessoa Como indivíduo Ele não conseguiu se sustentar Uma pessoa que foge Do seu país Faliu como indivíduo Não conseguiu se manter Não conseguiu ter sucesso Humanamente falando Claro Mas Jesus está dizendo Eu habito Essas pessoas Eu me escondo Nessas pessoas E para amar Essas pessoas Nas quais A gente vê Porque mais uma vez Eu digo Quando é o bonitinho O riquinho O famosinho Todo mundo quer ajudar Eu já vi Tanta essa hipocrisia Na minha vida Sobretudo num tempo No qual eu morei Numa cidade um pouquinho menor Eu lembro que era assim O filho do rico Lá na cidade Quando ele batia o carro E matava alguém Ai coitadinho Ele estava cansado Agora quando era O filho do pobre Que não tinha pai Não tinha mãe Ele tropeçava na rua E fazia alguém cair Uma senhora cair E tinha que prender Esse infeliz Sem vergonha Infelizmente o mundo É hipócrita O mundo valoriza O que Deus despreza E despreza O que Deus valoriza Por isso que não dá Para ser cristão Cristão Assistindo novela Por isso que não dá Para ser cristão E cristão de verdade Pensando como esse mundo Pensa Com esses valores Fúteis Que na verdade São contra valores Que destroem a pessoa Que destroem a família Para ser cristão de verdade Tem que remar Contra a correnteza Tem que subir Contra a maré Na piracema Tem que subir Contra a maré Não dá Ai eu sou cristão Mas eu não sou fanático A maioria das pessoas Que falam isso para mim Eu sou cristão Mas não sou fanático Está dizendo assim Padre Eu uso aqui a capa de católico Mas vivo coisa nenhuma E sou mais mundano Que quem está fora da igreja É isso que as pessoas falam para mim No fundo No fundo Me perdoa Eu sei que tem gente Que passa Do equilíbrio ali Às vezes não tem equilíbrio Para viver a fé Tem Mas gente De 0 a 10 É 1,5% E olha lá Mas a grande maioria Das pessoas Que chegam em mim E falam Olha padre Eu sou cristão Mas eu não sou Mas eu não sou Fanático No fundo No fundo Ela está dizendo Olha padre Eu sou cristão Mas eu penso como o mundo Eu me alimento só de novela Eu não leio a Bíblia Eu não vivo a caridade concreta Eu faço aborto Eu apoio modelos de família Que são contrários à Bíblia Ao que Deus ensinou No fundo No fundo No fundo é isso Que está dizendo E se assusta Quando vê alguém Que vive a fé Eu lembro Quando eu trabalhava Numa empresa Uma multinacional Um tempo que eu trabalhei Lá ainda no Paraná Que certas vezes Quando as pessoas Viam que eu vivia Mesmo a minha fé Falavam assim Você é evangélico? Não, eu sou católico Eu vivo Estou tentando viver A minha religião Mas o que tem Aquele rapaz Que ele vive tanto Que ele é tão religioso Não é tão religioso Ou é cristão Ou não é Porque dizer que é cristão Mas não viver o cristianismo É mentira Mas para viver isso aqui Meu irmão, minha irmã Tem que ser forte Ou tem que buscar A força em Deus Porque como eu te disse As pessoas hoje Confundem amor Com sentimento Confundem amor Com prazer A mulher me dá prazer Então eu a amo Ela não me dá Mais prazer Eu descarto Isso não é evangelho Isso é contrário A vontade de Deus Isso é uma mentalidade Diabólica Eu casei com um homem Ele não tem mais dinheiro Eu descarto No caso, né A mulher dizendo Tal pessoa me incomoda Eu descarto Essa mentalidade Que o Papa Bento XVI Chamava de indiferentismo Que está por trás Por exemplo Do aborto Ah, vai me incomodar Então eu mato Eu sei que a questão É complexa, né Mas todo mundo Pensa no direito Da pessoa Que tem que pensar Mas e no direito Da criança Que está ali Que é um outro ser humano Não é mais a mãe Nem o pai É um outro ser humano Quem que pensa No direito da criança Só a igreja Será que não tem Nenhuma legislação Que pensa E é interessante Todo mundo que defende O aborto Um dia nasceu, né Eu gosto de olhar Para os abortistas E falar Parabéns se você Defendeu o aborto Se a tua mãe Tivesse pensado Como você Você não estaria aqui Não estaria aqui Mas a gente Ah não É um modismo Os cristãos Querem ser aceitos Olha, o cristão De verdade Ele não vai ser aceito Por esse tempo Não vai ser aceito Pelas pessoas mundanas E se ele for Tem alguma coisa errada Porque não dá Não dá para ser cristão Não vivendo o cristianismo E não pensando como Jesus Sabe, o evangelho está na contramão O evangelho defende a criança no ventre Porque tudo bem Eu sei que existem situações difíceis Adversas, né Como estupros E tantas outras situações Eu sei Isso aqui não é uma mentalidade opressora É uma mentalidade de pensar No indefeso Que é aquela criança Se a mulher não se sente em condição Ela pode doar para a adoção Mas matar a criança Dentro do ventre O próprio filho indefeso Se você tentar dar um tiro em mim Eu posso correr Eu posso me esconder Eu posso lutar com você Tomar a arma de você E te matar Porque eu sou adulto Agora uma criança indefesa Dentro do ventre É um crime de onda É um pecado que clama aos céus Sabe Ah, mas vai estar incomodando Não me dá lucro Vai me dar gasto Então eu mato É a cultura da eliminação É a cultura do paredão Entendeu Só que o reino de Deus não é assim Deus Ele não descarta Ele conserta Ele ama E tem que ser forte para viver isso aqui Porque é muito mais fácil você Ah, padre O maridão engordou Vou ligar lá pedindo outro Vou ligar para a fábrica Está com defeito de fábrica aqui Manda outro Magrinho, barriga, tanquinho Seria mais fácil assim Aí você pensa nisso E olha para o seu marido Em vez dele ter barriga tanquinho Ele tem a barriga bujão E você Ao invés de ter a cintura de violão Tem a cintura do peão Aquele peão assim que rola No meio Parece uma pera É assim Mas mesmo sem ter a cintura fininha Mesmo sem ter a barriga tanquinho É a pessoa que você escolheu É a pessoa que Deus te deu Você vai descartar Claro, ajuda a pessoa Para ela se cuidar mais E você também Mulher, homem Se cuide Pelo amor de Deus Porque tem gente que casa Acho que ganhou um troféu E agora eu vou viver Com camiseta de político Sem pentear o cabelo De pijama o dia inteiro Dentro de casa A mulher parece uma assombração O marido chega em casa Leva um assusto Um dia um marido Falou assim para mim Um amigo meu que é casado Padre, me dá uma oração de exorcismo Porque eu chego em casa Eu não sei se é minha mulher Ou se é a assombração do Enviar do cão Porque está tão feia A bendita Claro, ajuda o marido Não fica com essa cara amassada Pelo amor de Deus Mas claro Mesmo quando ela não tiver 100% Vai descartar Porque não está bonitinha Ou porque o rapaz Está gordinho Ou porque se decepcionou Gente Nós estamos num tempo No qual a gente Acostumou a descartar Mas Deus não descarta Deus conserta Deus conserta Hoje em dia É tudo mais fácil Que na geração Dos nossos avós Por exemplo Dos nossos pais Mas antigamente Não se descartava tanto Se comprava Aliás Se consertava Desculpa Hoje tudo se descarta Por exemplo Tem celulares Eu não vou dizer a marca Mas esse celular Que é bem famoso Bem bom aí Que parece que é feito Para durar um mês e meio Um ano e meio Um ano Um ano e meio Depois de um ano e meio A bateria começa a ficar ruim Só para você comprar o outro O outro lançamento Você já prestou atenção? Ele começa a não funcionar A carga já não se mantém Porque é feito Para você sempre trocar Troca, joga fora Pega outro Só que nos relacionamentos Não é assim Na família Não pode ser assim Deus quer que nós amemos E amemos de verdade E olha só Refletindo sobre isso Eu trouxe um texto aqui Dos sermões de São Gregório de Nazianzo Bispo Orátex, o 14 Lá do século 4 Olha o que São Gregório de Nazianzo Diz a respeito Do amor que nós devemos A Deus e ao próximo Presta atenção Considera de onde te vem A existência A respiração A inteligência A sabedoria E acima de tudo O conhecimento de Deus A esperança do reino dos céus E a contemplação da glória Que no tempo presente É ainda imperfeita Como num espelho e enigma Mas que um dia Deverá ser mais plena e pura Considera de onde te vem A graça de seres Filhos de Deus Herdeiro com Cristo E falando com mais ousadia De teres também sido elevado A condição divina De onde é que te vem tudo isso? Deus te deu tudo isso E não é possível enumerar Uma a uma das graças Que Ele nos deu Pergunto finalmente Diz São Gregório de Nazianzo Quem deu ao ser humano Tudo aquilo que o torna superior A todos os seres vivos? Porventura não foi Deus? Pois bem Agora O que Deus te pede De recompensação Por tudo isso? E acima de tudo É apenas o teu amor Para com Ele E para com o teu próximo Sendo tantos e tão grandes Os dons que recebemos dele Não nos envergonharemos De lhe oferecer Nem mesmo essa única retribuição Que Ele nos pede Isto é o amor São Gregório de Nazianzo Vai explicando Eu não vou ler tudo Porque o texto é grande Mas ele vai dizendo Olha para tanta coisa Que você recebeu A sua saúde A sua capacidade de respirar A sua família A sua vida Se Deus tirar a mão Sobre nós A gente morre A gente não está mais aqui Nessa existência Mas São Gregório diz Olha De tudo isso que Ele te deu Ele te pede só uma coisa O amor Só essa coisa É muita coisa O amor a Ele E o amor Sobretudo ao próximo E Jesus está nos dizendo Na lógica disso aqui Que nós o amamos Precisamente nos falidos Desse mundo Nos fracos Nos indefesos Eu falei da criança No vento Quer mais indefesa Que uma criança em gestação? Quer mais indefesa Que um idoso? Mas Deus está escondido No fraco e no pobre E veja bem Eu escuto muita gente Com esse discurso Olha padre Eu sou uma pessoa boa Padre eu não mato Nem roubo Só não matar E não roubar Não adianta Porque a Bíblia Nos ensina Que o pecado Não é só Fazer o mal Mas é Não fazer O bem O catecismo Nos ensina Que o pecado De omissão O catecismo Da igreja católica É tão grande Como o pecado Deliberado De uma ação má Por exemplo Quem aqui conhece Aquela passagem Dos talentos A parábola Dos talentos Levanta a mão Para o padre ver Nossa pouca gente A parábola dos talentos É aquela passagem Na qual Jesus contando Que um homem Um rei foi viajar Para o interior Para o exterior Desculpa E entregou vários talentos Ali para os seus Empregados Para um ele entregou 10 Para outro ele entregou 5 Para outro ele entregou 1 E o que tinha 10 Trabalhou e fez render E deu 20 Para o patrão Quando o patrão voltou Talentos era o dinheiro Naquela época A moeda O que tinha 5 Trabalhou Rendeu Fez render aquele dinheiro E devolveu 10 Mas o que tinha 1 Ficou com medo E enterrou o dinheiro E quando o patrão Voltou Ele devolveu Olha Está aqui o que te pertence Um talento Que você me confirmou Que você me confiou Só que o rei ali Dizia Jesus O rei representava Deus Olhou para aquele servo E disse Você é um servo Mal e preguiçoso Porque você devia ter Trabalhado e feito Render o que eu te dei Por isso você vai ser Jogado nas trevas Onde há choro E ranger de dentes Que é um sinônimo Do inferno Mas veja bem Aparentemente Esse homem não fez Uma escolha prudente Olha Ele estava com medo De talvez Perder aquele talento Ele enterrou Guardou E quando chegou Olha Está aqui o que é teu Não seria uma lógica Humana você pensar assim Sim ou não Claro que é Por exemplo Se você está com uma coisa Que é minha Se você está com medo De perder em terra Guarda lá Mas Deus o chamou De servo mal e preguiçoso Por quê? Porque ele não fez O bem que ele podia fazer Porque talento Multiplicação de talento Tem a ver com generosidade Tem a ver com que Deus te deu algo E você multiplica Ou seja Você transforma aquilo Numa bênção Para mais pessoas Você não é egoísta Você é generoso Você ajuda as pessoas Com o que você tem Você que tem condições Você ajuda as pessoas Com o que você é Você partilha o seu tempo Você evangeliza Você não é apegado A matéria Você compartilha Você dá comida Você dá roupa Você ajuda Só que aquele homem Ele não fez nada de errado Mas o não fazer dele Se tornou um pecado Tão grande Como o fazer Por exemplo O rico e o Lázaro Aquela outra parábola Fantástica O Lázaro era um mendigo Que sempre pedia esmola E comida A frente da casa Aliás O Lázaro Justamente Lázaro era um mendigo Que sempre pedia comida Ali à porta do rico Mas nem a migalha Do cachorro Dava-se para Lázaro comer Os dois morreram Diz essa parábola Que Jesus contou Lázaro foi para o céu O mendigo E o rico Foi para o inferno E Jesus Conta que aquele rico Avarento Foi condenado Mas por quê? Ele não foi condenado Porque ele era rico Ele não foi condenado Porque ele se vestia bem Ele foi condenado Porque ele não deu esmola Não é o ser rico O pecado Dele O pecado dele foi Não fazer o bem Não abençoar o outro Com aquilo que ele tem de bom Você que tem condições Saiba que Deus te deu isso Claro Você não vai ser imprudente Não vai sair dando Tudo que você tem De uma hora para a outra Mas para você Ser uma benção Na vida de outras pessoas Uma pessoa rica Por exemplo Que tem condições Ela tem condições De ser a resposta Da oração De muitas pessoas Uma pessoa que está rezando Para ter uma comida Para ter uma situação Ali favorável Na sua vida Se você pode Abençoar essa pessoa Você está sendo Instrumento da mão de Deus Na vida dessa pessoa E ser rico Não é pecado O pecado É o apego É a avareza Você está entendendo? E veja bem É muito concreto O Papa Bento XVI Na quaresma de 2012 Ele fez um discurso Abrindo a quaresma Na qual ele falava Muito disso Desse pecado Da omissão Que tem como pano de fundo Que tem como fundamento Alicerce Aquilo que o Papa Chamava De indiferentismo E de desinteresse O que é o indiferentismo Do ponto de vista Filosófico Teológico Que o Papa Adicionalmente Ajude Porque as vezes A pessoa nem precisa De dinheiro Mas ela precisa De uma ligação Ela precisa De uma mensagem Esses dias eu conversava Com um amigo de Guarulhos E ele me dizia Que a mãe dele Tem um Alzheimer Bem forte E ela precisou De cuidados especiais E na casa dele Eles não tinham condição Aí ele conseguiu Graças a Deus Com trabalho Com muita luta Conseguiu um lugar No qual a clínica Era especializada nisso E ele Todo dia mesmo Na correria Com criança pequena Ele vai lá visitar a mãe Toda semana Desculpa Ele vai visitar a mãe E fica com a mãe Muitas vezes a mãe Não reconhece ele A mãe confunde Com um enfermeiro A pessoa com Alzheimer Perde a consciência Você sabe muito bem Mas ele sempre está indo lá Ou seja A mãe dele não precisava Que ele levasse um cheque Para ele Porque talvez No momento de Alzheimer Ela até desce Para alguém Ou rasgasse No momento de crise Desculpa da doença Ela não precisava disso Ele já estava pagando a clínica Ela tinha cuidados Mas ela precisava dele E mesmo sem ela reconhecer Ele está indo lá Semanalmente Ficando com a mãe Levando os filhos Os netos Para a mãe ver Sabe Então é concreto O amor que Jesus Está falando hoje É concreto E a gente tem que fugir Como dizia o Papa Bem 16 Dessa tentação Do indiferentismo Ou seja Faço de conta Que eu não estou vendo Como lá em São Paulo Eu falei As pessoas fazem de conta Que não existe Aquela população Comendo lixo na rua Faz de conta Que está tudo bem Mas não está tudo bem Existem milhares de pessoas Comendo lixo na rua Não está tudo bem Sabe E outra coisa Jesus está dizendo O seguinte Que não é que você tem que Olha O Evangelho não está falando Vai lá e pergunta Você trabalha Vai lá e pergunta Você é um bom cidadão Para você doar Não está falando Ajude Claro Se você está vendo Que você vai dar dinheiro Para uma pessoa E ela vai comprar droga É melhor você comprar uma comida E dar a comida Porque drogado Também tem fome Mas se você pode ajudar Não fique perguntando demais Sabe Se você pode ajudar O nu a ter uma roupa Como diz o Evangelho Se você pode ajudar O faminto a ter comida Se você pode ajudar O desabrigado a ter um abrigo Se você pode ajudar Dando um emprego Você é empresário Você é filho Filha Que tem uma fazenda Que tem uma empresa Claro O faça E mesmo você Que não é abastado Na sua condição Ninguém é tão pobre Que não pode ajudar Que não pode ajudar Com nada Ninguém Sabe Ajude Seja generoso Seja generosa E saiba que Jesus Vai dizer para mim E para você No dia do juízo Obrigado Porque naquele dia Que você ajudou Aquela pessoa difícil Aquela pessoa em necessidade Era a mim que você ajudava Ou Eu estive na sua porta Pedindo E você não me ajudou Você não foi generoso Não é E disso Depende a nossa salvação eterna Jesus é muito claro O que nos faz cabritos Ou ovelhas Ou seja Dignos do céu Ou do inferno É a nossa postura Diante de quem mais precisa Encerro dizendo O que São Francisco de Sales Disse Na filoteia Na introdução A vida devota Que a gente Ama mais a Deus Amando Aturando Tendo paciência Com as pessoas Mais difíceis Mais em necessidade É aí que Jesus Mais se esconde Vamos ficar em pé Vamos cantar juntos A canção que as meninas Prepararam pra nós Depois nós vamos rezar Um pouquinho Quero convidar você A levantar os seus braços Ou melhor Vamos já rezar um pouquinho Levanta os seus braços Filho Filha Saiba de uma coisa O Senhor hoje Está sacudindo Chacoalhando Eu e você Pra que nós Retomemos Os bons propósitos Que ele já nos inspirou Nós estamos na quaresma Tempos de bons propósitos Talvez Deus Tinha te inspirado Um bom propósito E você foi deixando De ajudar as pessoas Ou dentro da sua família Na missa pelas famílias Nós refletimos nisso Você ser mais paciente Dentro de casa Você segurar o temperamento O ímpeto O gênio forte Você ficar mais em silêncio Você ser mais presente Com os braços erguidos Reze comigo Jesus Jesus Pode ser mais forte Jesus Jesus Dá-me um coração Semelhante ao teu Dá-me um coração Semelhante ao teu Liberta-me Senhor Liberta-me Senhor Do orgulho Que me impede de amar Do orgulho Que me impede de amar Da avareza Da avareza Do apego Do apego Que me impede De ser generoso Que me impede De ser generoso Liberta-me Jesus Liberta-me Jesus Da vaidade Da egoísmo Da indiferença Que não me deixa ver As necessidades dos outros Dá-me um coração Mais manso Senhor Dá-me um coração Mais manso Senhor Dá-me um coração Mais paciente Dá-me um coração Mais paciente Dá-me um coração Mais humilde Eu quero amar Jesus eu quero amar o Senhor, nos pobres, nas pessoas difíceis, naqueles que estão em necessidade, eu quero assumir, como cristão, a minha responsabilidade social, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser uma bênção na vida dos outros, mas forte, purifica-me Senhor,